Todo fim é um recomeço Pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro O coração insiste em falar Eu só preciso de um minuto com você Pra me declarar Meu olhar te segue sem eu perceber Já deu pra contar Ele não te faz feliz E sinto que você também me quer Eu não te trocarei a culpa e vida E muito menos por outra mulher O que ele faz com você O que eu não vou fazer Te deixa em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu sonhando contigo Em ser teu marido A vida do dia Todo fim é um recomeço Pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro O coração insiste em falar Eu só preciso de um minuto com você Pra me declarar Pra me declarar E meu olhar te segue sem eu perceber Já deu pra contar O que ele é um minuto com você O que ele não te faz com você O que ele faz com você O que eu não vou fazer O que ele faz com você O que ele faz com você Me deixa, me deixa, me engança sozinha Estou chorando na cama, dormindo tristinha E eu, me enxergo contigo Em ser teu marido, a vida tadinha Todo fim é um recomeço Pra uma nova chance de amar